Espegando um beijo Desde esse dia em que sozinha eu estava Foi quando seu olhar no meu se encontrou Soube que reclamava em fim de ir Soube que reclamava mais de mim Que muito tempo me esperou Então cheguei Soube que reclamava em fim de ir Eu já não podia resistir E com um beijo e com o amor De ninguém meu coração me apaixonei E quando longe eu estava percebi Que o teu carinho e o teu amor Eram pra mim Com um sujo Ouvi sua voz no meu silêncio Me chamando cada dia mais pra ti Soube que reclamava em fim de ir Soube que reclamava em fim de ir Mas de mim Que muito tempo me esperou Então cheguei Soube que reclamava em fim de ir Eu já não podia Existir E talvez com o amor Dirigir meu coração Faz o amor Sou menino E talvez com o amor Eu já não podia Existir Sou menino Quanto ganho Por isso faz de mim E quando um tempo Me esperou Então cheguei Sou menino E amava Hoje com o amor Que acertei Eu já não podia resistir E contei-te como amor De mim, meu coração me apaixonei Me apaixonei Estou aqui Podia bater palma Ah, mais alguém na programação? Felicia, cantou demais, não? Nós só não vamos aumentar mais alguns voluntários aqui Mas se está dentro da programação O meu dever é abrir espaço